Essa questão dos meninos que acampam, assim, pra ver a Beyoncé e tal, eu acho que isso é uma parada de muita projeção e também de, sei lá, de um certo desamparo também, né? Se você pensar que isso é uma questão de um desamparo, que é natural. Pensando em tudo que a gente vem passando e como aquela mulher incrível, dançando pra caralho, sabe, cantando, aqueles bailarinos, aquilo, aquilo é um sonho que aqueles caras têm pra viver, né? Então, três meses, não é nada. E aí